Olá, amigos, bom dia! Olha só, hoje é sábado, que bem são! Dia pra repor as energias espirituais, físicas, emocionais, sociais, tudo! Deus é bom demais e Ele tem uma benção pra você nesse dia, amém? A nossa história está falando sobre parceria de oração. Você tem um parceiro de oração? A nossa amiga Patty Highland, ela tem, e a Patty escreve pra gente lá do Oregon, nos Estados Unidos, e ela fala que quando a Kate, a sua doce parceira de oração, liga pra ela com pedido de oração e uma promessa bíblica pra ser vindicada, ah, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Cada vez que ela telefonava, parecia sempre que Deus já estava esperando ali nos bastidores pra fazer algum milagre por elas. E dessa vez, parece que o Senhor estava abrindo uma oportunidade pra um novo ministério e recompensador ministério, inclusive, pra aquela pequena igreja onde eles frequentavam, elas frequentavam a igreja na floresta. A Kate se sentiu muito inspirada a encomendar materiais e seminários de um ministério que ajudava as pessoas a se recuperarem de vários tipos de vícios. Esse seminário era exatamente o que a comunidade delas estava precisando. E embora a Kate tivesse encomendado os livros e materiais com bastante antecedência, eles ainda não haviam chegado e o programa pra comunidade ia começar em apenas dois dias. Uau! Elas estavam já, já tinham divulgado em toda a região sobre aquele momento. A notícia de um programa de seminário de 14 semanas com quatro tipos de grupos resultou num grande número de pessoas ansiosas que vieram pra se matricular, todas com a expectativa de serem ajudadas, todas tinham alguma coisa a vencer. Agora elas estavam ali apenas dois dias do início, mas não tinham nenhum dos materiais e precisavam ainda estudá-las e tudo mais. Então entraram em contato com os membros da igreja e iniciaram um período de oração muito fervorosa pelo diretor do seminário e por aquela menina, pela amiga de oração aqui da Pátio. Finalmente, em louvar seja Deus, um dia antes da noite de abertura, uma grande caixa chegou daquele ministério que eles haviam solicitado, com todos os livros de exercícios, todos os materiais que eram necessários. A Kate, que vinha sofrendo de espasmos dolorosos que irradiavam pra cima e pra baixo na sua coluna, tinha um sorriso no rosto enquanto ela saudava todas as pessoas que estavam participantes, participando, não é? Como eles estavam animados pra acabar com aquelas suas lutas contra o vício. Enquanto a Kate, de uma forma corajosa, diante da classe, saía, estava ali falando, a nossa amiga Pátia saiu pra orar, a orar pela sua querida parceira de oração. Ela foi aliviada instantaneamente por causa daquela dor que ela estava sentindo e conseguiu completar a aula que ministrava. Muitos milagres ocorreram durante aquele seminário, muitas pessoas realmente conseguiram vencer em relação aos seus vícios. Verdadeiramente, Deus faz milagres quando existem parceiros de oração, quando pessoas passam tempo uma com a outra e com o Senhor. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque há maior pagamento pelo trabalho. Então, se você não tem um parceiro, uma parceira de oração, encontre um. Encontre uma pessoa e depois testemunhe tudo aquilo que Deus tem feito por vocês, porque as respostas vêm para aqueles que são perseverantes na oração. E a Bíblia fala, porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Vamos lá? Um grande abraço e até amanhã.